Olá, tudo bem? Eu sou Cici Mendes e você está no canal Dúvidas de Beleza. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre rotina de pele para iniciantes. E esse é um vídeo que sempre me pedem para fazer aqui no canal. E eu percebo que realmente as pessoas têm dúvidas. Tem muita gente querendo cuidar da pele, querendo começar a cuidar da pele e não sabe o que fazer. Nós vivemos em um tempo muito bom para cuidar da pele, tem muitos produtos disponíveis, produtos para todos os tipos de pele, produtos para todos os tipos de bolso. Se você for nas farmácias, você encontra produtos mais baratinhos, produtos mais caros, produtos com preço intermediário, tem muita oferta de produto, cada vez chegam mais marcas com novas propostas, com novos produtos e isso é muito bom. Mas por outro lado é algo que acaba confundindo quem está começando, quem está querendo dar os primeiros passos nos cuidados faciais. E a ideia desse vídeo é simplesmente descomplicar. Eu vou propor aqui para vocês, nós vamos conversar sobre dois tipos de rotina. Dois tipos de rotina básica para iniciantes. A primeira rotina é uma rotina básica para pessoas mais novas, para quem ainda não tem 20 anos, tem lá seus 20 e poucos anos. E a segunda rotina é uma rotina básica para quem já passou dos 30, dos 40, dos 50 e quer começar a cuidar da pele. A primeira coisa que você precisa saber para começar seus cuidados faciais é qual o seu tipo de pele. Existem peles normais, peles secas, peles mistas e peles oleosas. Aqui no canal eu falo e faço resenha de produtos para pele oleosa, que é o meu tipo de pele e que é a pele que eu tenho experiência, vivência para poder compartilhar. Então você precisa primeiramente saber qual é a sua pele e escolher produtos para esse tipo de pele. Se você for na farmácia e pegar os produtos nas prateleiras, você vai ver que cada produto tem indicação. Você vai pegar um gel de limpeza e na embalagem vai estar escrito se é um produto para pele seca, se é um produto para pele mista, se é um produto para pele mista e oleosa, ou se é um produto só para pele oleosa. Ou então se é um produto para peles acneicas, peles com tendência à acne. Outra coisa que você precisa saber quando você for comprar um produto é que existem produtos para todos os tipos de pele. E esses produtos para todos os tipos de pele podem não funcionar para quem tem pele oleosa. A pele oleosa é uma pele muito específica. Ela realmente pede produtos que tenham ativos, anti-oleosidade, principalmente se for uma pele oleosa e acneica, os produtos precisam ter ativos para tratar a acne. E quando você pega um produto para todo tipo de pele, mesmo que ele não fique oleoso na sua pele, mesmo que ele funcione, que ele fique ok na sua pele oleosa, ele não vai te entregar tratamento anti-oleosidade e nem tratamento anti-acne. Quem tem pele oleosa pode até usar um produto para todos os tipos de pele, mas não pode usar só aquele produto, porque vai faltar tratamento. E aí a pele vai brilhar mais, vai ficar cada dia mais oleosa. Ou então quem tem pele acneica, a pele pode pipocar de espinha justamente porque não está usando ativos para cuidar desse tipo de pele. E você pode estar pensando assim, eu não sei qual o meu tipo de pele, eu não tenho a menor ideia qual o meu tipo de pele. É muito importante procurar um dermatologista. Certamente o dermatologista vai te falar qual o seu tipo de pele, vai te indicar, vai te receitar os melhores produtos para você cuidar dessa pele. É muito legal, hoje em dia tem muito conteúdo na internet, canais no YouTube como o meu que falam de pele. No Instagram nós temos muitos perfis que falam de pele, pessoas no Instagram que criam Instagram só para dar dicas de pele. Conteúdo nós temos muito. Mas nada disso substitui o médico, que é quem estudou para isso, quem conhece a pele, quem vai poder te diagnosticar, quem vai poder te indicar e quem vai poder te receitar. Nós que compartilhamos dicas aqui na internet, compartilhamos experiências. Sempre quando eu falo aqui de um produto, vai ser a minha experiência com esse produto, o que ele fez na minha pele. E aí você assiste e tira o melhor para você. Esse conteúdo que nós compartilhamos com vocês na internet, ajuda muito. Te ajuda a tirar dúvidas, te ajuda a ver como fazer a rotina e aprender a fazer, a ver como usar os produtos, entender o que funciona e o que não funciona. Mas não substitui, nunca vai substituir uma consulta médica. Então se você puder começar a sua rotina, tendo ido ao médico para entender qual é a sua pele, vai ser muito bom para você. Você certamente vai começar acertando, vai começar fazendo o certo para a sua pele. Bom, então agora você já sabe o tipo da sua pele. E você vai começar a cuidar dessa pele. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que se você está começando agora, se até hoje você não tem uma rotina de pele, se você está iniciando nesse mundo de cuidados faciais, você precisa começar com o básico. Você não pode nessa hora querer comprar um monte de produto, você não pode olhar para todos os Instagrams, olhar para todos os canais e querer tudo que as pessoas resenham. Por quê? Você pode não saber usar aquilo e pode até cansar. Você pode se ver ali em meio a tantas coisas na sua bancada, tantas coisas que você não sabe nem por onde começar. A dica para você é, comece pelo básico. Comece pelo básico até você aprender, até você tomar gosto pela coisa. Eu sei que tem gente me assistindo aqui que não gosta de cuidar da pele, mas que quer começar a cuidar porque sabe que precisa. Então se você não gosta, se é algo que você está se esforçando para fazer, porque sabe que vai fazer bem para você, não precisa começar se sobrecarregando, comprando um monte de produtos e pegando aquilo ali e olhando para tudo aquilo sem saber o que fazer. Então vamos começar com o básico. O que você precisa? Você precisa ter duas rotinas por dia. Uma rotina de manhã e uma rotina à noite. Você vai acordar e fazer uma rotina e à noite, antes de dormir, você vai fazer a outra rotina. Então se prepare, se programe para você ter pelo menos duas rotinas básicas por dia. E o que você vai fazer em cada rotina? Na rotina dia, você precisa limpar a sua pele, hidratar a sua pele e passar filtro solar. Esses três passos, limpeza, hidratação e proteção solar, são os passos básicos que garantem o sucesso da sua rotina matinal. Se você fizer isso, você está de parabéns. Você fez um cuidado básico para a sua pele. Você conseguiu suprir em três passos as necessidades básicas da sua pele. E conseguindo fazer isso de manhã, acabou a sua culpa de não cuidar da pele, acabou aquela preocupação de estar fazendo alguma coisa errada, de não estar cuidando da saúde da pele. Faça os três passos, comece com esses três passos, que vai ficar tudo ok. Esse é o seu começo. Comece aplicando o gel de limpeza. Você pode também usar um sabonete em barra. Aí é só espalhar bem, enxaguar e depois secar o rosto com a toalha. Ainda dentro da etapa de limpeza, você pode usar um tônico adstringente. Esse tônico vai limpar profundamente os poros, vai tirar aquela sujeirinha que o gel de limpeza não tirou. Agora sim, vem o hidratante. E para terminar, o protetor solar. Agora passamos para a rotina da noite. Encerrou o dia, você chegou em casa, se você trabalha fora, se você esteve em casa, você passou o dia inteiro ali movimentando, a sua pele vai estar suja. Então, a noite é a hora de limpar a pele. Nessa rotina básica da noite, nós vamos dividir aqui para dois grupos. O primeiro grupo é para quem precisa e para quem quer manter o básico. O segundo grupo é para quem vai fazer um cuidado básico, adicionando pelo menos um tratamento. Esse segundo grupo é o grupo de quem já passou dos 30, dos 40, dos 50. Mas está começando só agora a cuidar da pele. Esse grupo vai ter um cuidado básico que inclui um tratamento. Um tratamento anti-idade, um tratamento antioxidante. Eu já vou explicar direitinho para vocês. Então, vamos começar pela rotina noturna para o grupo 1. Para quem quer fazer um cuidado básico. Essa rotina à noite vai ser super simples. Você vai limpar e hidratar a sua pele. Vão ser apenas dois passos. Durante o dia, você fez uma rotina com três passos. E à noite, você vai fazer uma rotina com dois passos. Limpeza e hidratação. É super fácil, gente. Vamos lá. Dois passos. Você não vai gastar muito tempo, não vai gastar muitos produtos. Porque são apenas dois passos. Coisinha básica, coisinha fácil. Eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Já vai começar a fazer. E agora, vamos para o segundo grupo. Você, à noite, vai precisar fazer três passos. O primeiro passo vai ser a limpeza. O segundo passo vai ser o tratamento. E o terceiro passo, a hidratação. Caso o seu tratamento não seja dois em um. O que é um tratamento dois em um? Você pode pegar um produto como esse, que é um hidratante com vitamina C. Esse tipo de produto, ele vai hidratar a sua pele e também vai tratar. Então, ele sozinho já resolve tudo. Agora, se você pegar um produto como esse, que é um tratamento, e aplicar, a sua pele vai pedir hidratação. Aí, nesse caso, você precisa tratar e, em seguida, hidratar a pele. Então, isso vai depender muito do produto que você escolher. Se você escolher um produto multifuncional, sua rotina à noite vai ser ainda mais simplificada. Mas, se você tiver um produto separado, você vai precisar primeiro passar o produto e depois hidratar. Eu digo primeiro passar o produto e depois hidratar, levando em consideração que esse produto de tratamento seja um selo. Por que eu estou falando isso? A dúvida que mais chega para mim, tanto no Instagram, que as pessoas me perguntam no Instagram, quanto aqui no canal, é a ordem de aplicação dos produtos. Quando a gente fala da rotina básica, a ordem fica até tranquila. Porque na rotina básica noturna, nós falamos aqui de dois passos. Então, é lavar o rosto e hidratar. Não tem aquela dificuldade do que vem primeiro, do que vem depois. Mas, quando você coloca um tratamento, a coisa já complica um pouquinho. Não se preocupe. Até pessoas como eu, que tem rotinas mais completas, que cuidam da pele há muito tempo, que amam produtos para pele, que tem muitos produtos, passa por isso. Às vezes, eu tenho vários produtos com a mesma textura, só que de tratamentos diferentes para a minha pele, que eu fico ali pensando, organizando na minha cabeça, essa ordem de aplicação. Mas, no seu caso, vai ser tranquilo. O que é que você precisa entender? Existem produtos que têm textura cero. Hoje em dia, está muito em alta, as marcas têm feito muitos produtos em textura cero. Tanto marcas de produtos mais baratos, quanto marcas de produtos mais caros, investiram em textura cero. É uma textura que agrada muito o público, que gosta de cuidados de pele. E temos também a tradicional textura creme, que é aquele seu creme em potinho, aquele seu creme em bisnaguinha. E a dificuldade de entender a ordem, vem nessa mistura de texturas. Você vê um creme, você vê um cero, e você fica pensando o que você passa primeiro. Você está ali com o seu rosto limpo, a limpeza já não é mais problema, mas você está ali pensando o que passar primeiro. Você vai aplicar primeiro o produto com textura mais fluida. Os serums são líquidos, né? São texturas bem fluidas. Você pega um serum como esse, ele é uma aguinha, ó. É um produto que até vem com ponta-gotas, de tão levinho que é. E aí um produto desse precisa vir primeiro. Você passa o serum primeiro, espera secar, e depois você vem com o produto creme. Então apenas guarde isso. O mais líquido vem primeiro, e o mais encorpado vem depois. Como eu estou falando aqui, para pessoas iniciantes na rotina básica, você não vai ter muitos produtos. Porque quem tem muitos produtos, tem que pensar em alguns detalhes também. Tipo, o que absorve primeiro. Mas o básico, a orientação básica que vai te fazer caminhar aí no skincare, é você passar o fluido primeiro, e depois passar o mais espesso. E agora vamos com algumas dicas adicionais, de produtos que você pode ter, que vão te ajudar. Nós falamos aqui do básico, limpar, hidratar e proteção solar durante o dia, e limpar e hidratar à noite, ou se for as pessoas do grupo 2, limpar, hidratar e tratar. Esse é o básico. Mas você pode ter alguns adicionais que vão te ajudar muito. Primeiro, você pode ter um esfoliante facial, o esfoliante vai te ajudar a remover células mortas, a deixar a sua pele mais lisinha, a fazer uma limpeza mais profunda nos poros. Eu gosto muito de usar esfoliante, mas é um produto que eu uso de uma a duas vezes na semana. Então, para você que está começando, e quiser adicionar um esfoliante na sua rotina, você pode usar uma vez por semana. Esses esfoliantes que a gente compra na farmácia, geralmente são sabonetes esfoliantes ou gel de limpeza esfoliante. Esses produtos já contêm na fórmula ativos para limpar a pele. Você não precisa lavar seu rosto com sabonete e depois passar o esfoliante. Você pode, nesse dia que você for fazer a esfoliação, usar um produto só. E esse produto vai lavar o seu rosto e vai esfoliar. Outro produto que pode te ajudar se você quiser colocar na sua rotina e vai entrar nessa etapa de hidratação, é um creme para a área dos olhos. E isso vai para todas as idades. Eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Show Olheiras, cremes para a área dos olhos, e tem uma coletânea de produtos para cuidar dessa pele. Eu lembro que nesse vídeo tem produto para adolescente, quero um cremezinho para a área dos olhos da Capricho, e tem aqueles mais potentes para quem já tem sinais, para quem precisa tratar mais essa região. E fica a dica para vocês que cada pele dessa região do contorno dos olhos tem uma necessidade. A minha, por exemplo, não é escura. Então eu não preciso passar produto despigmentante. Mas se você tiver essa área mais arrocheada, você vai precisar de um creme para a área dos olhos despigmentante. E aí antes de comprar, você vai ler, vai procurar um produto que tenha essa ação. Que seja para quem tem essas áreas mais escurecidas. Tem gente que tem problemas de bolsas. Se você comprar um creme que é para reduzir essas áreas escuras nessa região, ele pode não te ajudar com as bolsas. Então você tem que procurar um creme, ler lá direitinho na descrição da marca, se ele é para redução de bolsas. Se você for como eu, que tem essa área com certo desnível já, e algumas linhas finas, você vai procurar um creme com essa proposta de tratar linhas finas. Também com a proposta de hidratar, de revitalizar. Então se você quiser adicionar um creme para a área dos olhos, não importa a sua idade, você precisa apenas entender para que aquele creme serve. E escolher aquele que seja melhor para o que você quer cuidar, para o que você quer tratar. Outro produto que você pode gostar de ter na sua rotina, é uma água micelar. A água micelar vai te ajudar a tirar a maquiagem. E mesmo que você não use maquiagem, a água micelar vai te ajudar a limpar a pele. A gente passa o dia inteiro exposto à poluição. E aí se no final do dia você passar uma água micelar, pode sim te ajudar na limpeza da pele. Aqui no canal também tem um vídeo falando sobre água micelar, tirando dúvidas sobre água micelar. Eu te convido também a assistir esse vídeo. Mas é um produtinho básico, que você pode, se quiser, adicionar na sua rotina e vai te ajudar. E uma coisa que vai te ajudar muito, que você pode fazer na sua casa, que você não vai gastar quase nada fazendo, é uma máscara facial. Você pode aproveitar aquele sábado, ou aquele domingo de tarde, que você está de boa em casa, para fazer uma máscara caseira. É sempre bom cuidar da pele com ativos naturais. Eu já trouxe aqui no canal várias receitas de máscaras caseiras. Já fiz máscara com café, já fiz máscara com maisena, já fiz máscara com claro de ovo, já fiz máscara com pepino, com cúrcuma, com banana. Aqui no canal tem muitas máscaras faciais caseiras. E você pode fazer uma máscara para a sua pele. É só você procurar uma máscara bacana a fazer. E nesse ano de 2018, também chegaram com força total, aquelas máscaras prontas, né? Várias marcas investiram nessas cheat masks. Essas máscaras que você compra na farmácia, vem uma máscara só, você usa na sua pele, ela já vem com os ativos que você precisa. Hoje em dia tem muita opção de máscara nas farmácias. Se você quiser também, você pode, de vez em quando, fazer uma máscara dessa. Mas fica a dica novamente. Como você está começando nos seus cuidados, não vai fazer a louca, o louco aí das máscaras, e sair comprando todas as máscaras que você vê na farmácia. Mas agora, nesse início, escolha uma, pesquise, leia, assista resenha sobre aquela máscara antes de comprar, para saber para que ela serve. E aí você faz uma vez por semana, cuida da sua pele, certamente sua pele vai gostar. Máscaras faciais, principalmente as máscaras caseiras, fazem muito bem para a pele. As peles sempre agradecem. Bom, e esse é o nosso vídeo de rotina para iniciantes. Se você ainda tem dúvidas, pode deixar aqui nos comentários. Quem sabe a gente faz um segundo vídeo, para tirar essas dúvidas, para falar do que vocês ainda não entenderam. Então comente aqui, coloque as suas dúvidas. Aproveite para compartilhar esse vídeo, com aqueles seus amigos, que estão também começando a cuidar da pele. Que já te falaram que querem começar, mas não tem ideia do que fazer. Então compartilhe esse vídeo, para poder ajudá-los também. Se você chegou agora aqui nesse vídeo, achou esse vídeo na indicação do YouTube, Seja bem-vindo ao canal Dúvidas de Beleza. Aproveite e inscreva-se. Muito obrigada por assistir. Um grande beijo. E vejo você no próximo vídeo.